Olá, seja muito bem-vindo. Hoje iniciamos o mês da família 2023 com o tema O Doce Sabor da Família. Esta é uma mobilização realizada por todas as igrejas filiadas à CEADEMA, Convenção Estadual das Igrejas Assembleia de Deus no Maranhão, cujo presidente é o pastor Francisco Soares Raposo Filho, e o coordenador do Conselho da Família no Estado é o pastor Cláudio Frois Leite. Eu sou o pastor Luiz Rios dos Santos, membro da comissão ou do Conselho da Família, e com o favor de Deus estaremos juntos nestes 31 dias. Hoje, no nosso primeiro dia, vamos estudar Viver o Doce Sabor da Família é saber que há uma luta diária. O nosso texto bíblico é o seguinte A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Gálatas 5 e 17 A nossa história de hoje, nela, nós encontramos os boxeadores Andy Bravin e Jack Burke, no ano de 1893, fazendo a mais longa luta da história do boxe, com duração de mais de 5 horas e 110 rounds. Devido à exaustão e esforço dos dois lutadores, os árbitros resolveram dar por empatada a luta. O que Deus quer nos ensinar? Se a luta de Andy Bravin e Jack Burke durou cerca de 5 horas, Paulo, nesse texto, afirma que todos os dias, a toda hora, há uma luta acontecendo no ringue do nosso coração. E um dos segredos para vencer essa luta é nos conscientizarmos dela. Ela existe, ela é real. Como homens e mulheres, pais e mães, maridos e esposas, devemos saber que, dependendo do vencedor que desejamos ter nessa luta, haverá o seu reflexo em nossa vida, em nosso lar. Se a carne ganhar, haverá pornografia, ira, contenda, inveja e todas as outras obras da carne no relacionamento familiar. Se o espírito ganhar, ele guiará nossa vontade e todos os nove elementos do fruto do espírito serão evidentes, a começar pelo amor. Quem você quer que seja o vencedor em seu coração para o bem de sua vida no lar? Que a nossa oração seja Senhor, nessa luta, quero minhas inclinações carnais, que as minhas inclinações carnais sejam completamente derrotadas para que os elementos do fruto do espírito floresçam em meu viver e na minha família. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, hoje e sempre. Amém.